Senhoras e senhores, presentes neste auditório, agradecemos em nome da Universidade a presença de autoridades, alunos, professores e gestores. Integrando as comemorações dos 75 anos da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, a Universidade tem a honra de realizar a Semana Cardeal Agnello Rossi. A Semana tem o objetivo de reunir a comunidade universitária e a sociedade campineira, homenageando o Cardeal Agnello Rossi, que ajudou a consolidar os alicerces desta universidade. Com isso, durante a semana, foram promovidas palestras, uma mostra temática com objetos pessoais do Cardeal Agnello Rossi e o lançamento do livro sobre sua vida e obra. Nesta manhã, temos a honra de receber o eminentíssimo e reverendíssimo senhor Cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, para falar sobre o Cardeal Agnello Rossi. Cumprimentamos em nome da PUC Campinas e chamamos para compor a mesa de honra. Sua eminência reverendíssima, o Cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo metropolitano de São Paulo. Sua excelência reverendíssima, Dom Ayrton José dos Santos, arcebispo metropolitano de Campinas, e grão-sonceler da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Professora doutora Ângela de Mendonça Engelbrecht, magnífica reitora da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Sua excelência, doutor Francisco Vicente Rossi, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo e professor da Faculdade de Direito desta universidade. Agradecemos, em nome da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, a presença das seguintes autoridades e personalidades que muito nos honram. Sua excelência, doutor Ronaldo Andere, consul de Moçambique, e sua excelentíssima esposa, senhora Liliane de Araújo Andere, consulesa de Moçambique. Sua senhoria, doutor Sebastião... Sua senhoria, doutor Sebastião Biasi, vice-presidente da Sociedade Campineira de Educação e Instrução. Sua senhoria, doutor Antônio Celso de Moraes, superintendente do Hospital e Maternidade Celso Piero. Sua reverência, professor doutor Padre Antônio Brolesi, presidente do Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Campinas. Professora doutora Ângela Alesbello, da Universidade Lateranense de Roma, que comparece a PUC Campinas para o evento na pós-graduação Estrito Censo da Psicologia e das Ciências da Religião. Convido a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o Hino Pontifício. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Paz sobre a terra, justiça e caridade A Ti morremos, angélico pastor Em Ti nós vemos o doce Redentor A voz de Pedro na doa o mundo escuta Com o forte escudo de quem combate e luta Não vencerão as forças do inverno Paz sobre a terra, justiça e caridade 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 Um dos principais responsáveis pela fundação da PUC Campinas E também o brasileiro que alcançou um dos mais altos postos Da igreja católica em Roma Teve o início de sua história em Campinas Foi aqui, neste pequeno sobrado No distrito de Joaquim Egídio Que Dom Agnello Rossi nasceu Em 4 de maio de 1913 Começava a história de um homem Que iria transformar a educação em Campinas E que desde cedo já dava sinais De sua principal vocação Toda a infância do meu tio Meu avô contava lá em Joaquim Egídio Ele sempre, ele brincava de celebrar a missa Desde pequenininho Meu pai era mais velho Ficou coroinha da igreja E ele, assim, bem criança mesmo Já queria acompanhar meu pai Sabe, pra... Quando meu pai ajudava a missa Ele ficava do lado Como... Quase, assim... Quatro, cinco anos de idade Ele já queria ficar perto do altar Ainda durante a infância Aqui em Joaquim Egídio Por uma coincidência do destino Dom Agnello Rossi já tinha contato Com outra figura muito importante Na construção da PUC Campinas A família de Monsenhor Emílio José Salim Tinha uma venda no distrito de Sousas Vizinho à casa dos pais de Agnello O contato entre os dois Marcava o início de uma parceria Que daria bons frutos Num futuro não tão distante A vida do tio Foi também ser muito, muito ligada A vida do Monsenhor Salim Até o local do nascimento Os dois eram de comunidades vizinhas E um dia O... Meu avô veio dizendo Que o pai do seu Salim Que era seminarista Ia estudar em Roma E o tio que era criança Começou a falar Eu também vou ser padre E vou estudar em Roma Vocacionado para o seminário Dom Agnello Rossi iniciou seus estudos Em Valinos Logo em seguida Foi para o colégio Pio Brasileiro Em Roma Onde foi o aluno De número um dos registros Em 1937 Tornou-se padre E então retornou ao Brasil Já em solo brasileiro Dom Agnello Trabalhou como secretário De Dom Francisco de Campos Barreto Idealizador das faculdades campineiras Que mais tarde Se tornaria um PUC Campinas Foi também neste período Que ele se reencontrou Com o Monsenhor Salim Que já trabalhava Na criação da universidade Dom Agnello contribuiu muito Desde o princípio Com a instituição da PUC Desde o início E trabalhou incansavelmente Para que essa instituição Fosse de fato expressiva Claro que para Campinas E daqui para o Brasil E para o mundo Ele dedicou muito de si Dos seus contatos Das suas amizades Da sua própria existência Ele dedicou tudo isso A Campinas e a universidade Dom Agnello eu conheci Como um grande formador Interessado em formar jovens Com visão de mundo Preparados para enfrentar o mundo Pode-se dizer que ele foi assim Um dos pioneiros de Campinas Principalmente na universidade E ele queria que fosse Uma universidade católica Durante muitos anos de trabalho Em prol da universidade Dom Agnello exerceu o cargo De vice-reitor Juntamente com o Monsenhor Salim Que ocupava o lugar de reitor Na instituição Ele também foi professor E um dos principais responsáveis Pelo título de pontifícia Atribuído a PUC em 1972 Pelo Papa Paulo VI Ele tinha uma capacidade muito grande Intelectual e mesmo teológica E marcou uma época na universidade Isso não tinha a mínima sombra de dúvida Ele teve esse valor Como professor Como uma pessoa que realmente Dedicou sua vida ao magistério E ao ministério também Ele unia as duas coisas Ser um padre E ao mesmo tempo Um professor Além da história na PUC O cardeal Rossi Se destacou no cenário Da igreja católica Dentro e fora do Brasil Durante a vida Ele ocupou cargos Como arcebispo de São Paulo E também de Ribeirão Preto Presidente da CNBB E responsável pela congregação Para evangelização dos povos em Roma Foi nesse posto Que ele viajou em missões Pela África e Ásia Para difundir a fé cristã Ele visitou 136 países E alguns deles Ele voltou Várias vezes Normalmente até Muitas e muitas vezes Representando Ou Paulo VI Ou João Paulo II O mundo Então Ele fez um trabalho magnífico No mundo todo Ele era uma pessoa muito humilde Ele fazia os trabalhos Sem aparecer Então Muitas coisas que ele fez também Que eu acho que Nunca nem aparecendo Porque pra ele não importava isso Eu acho que Ele era um dos cardeais Ele era muito tencioso Ele gostava muito E gostava muito daqueles O lugar para seu sepultamento Ele queria que este local Também com a devoção De Nossa Senhora de Guadalupe Também fosse a forma de agradecimento A ele E que ele pudesse Ficar sempre Aqui junto de Guadalupe Tanto é que Tanto é que Na construção Foi indicado O local Que é onde está A Capela do Santíssimo Na verdade Onde está O Sacrário Seria O lugar mais provável Onde ele ficaria Mas Depois ele achou Que ele não deveria Tomar o lugar De Jesus E ficou No piso Mais baixo Hoje Dom Agnello Continua vivo Nas marcas que deixou Pelo seu caminho De empenho Coragem E evangelização A criança De Joaquim Egídio Permanece viva Nas lembranças E também Indiretamente Nas realizações De milhares De estudantes Da PUC Campinas Era uma pessoa Muito competente E ciente Do seu trabalho Como um bispo Como cardeal Responsável Pela presença Da igreja Como instituição E como comunhão Também numa sociedade Que estava E está ainda Em transformation Para Campinas Para PUC Dom Agnello É de fato Um ícone De dedicação De empenho De busca de soluções Então para a história Da instituição Para a história Para a história Da PUC E experimentando E experimentando também A satisfação De se sentir Irmão De todos De todos os outros Passamos Passamos a palavra A cada dia A cada dia A cada dia foi aumentando O número de pessoas Participando aqui Desses eventos Comemorando Os 75 anos Da PUC E também Esta semana Dedicada A Dom Agnello Rossi Acolho a todos Com muita alegria Com muito Sentimento De gratidão também Pela Por olhar Este espaço E esta semana Dedicada ao Cardeal Rossi É como sendo Alguma coisa importante E fazendo parte Da história Da PUC De Campinas Que este ano Dos 75 anos Seja de fato Um marco Para a organização E o futuro Da nossa universidade E acolho com muita alegria Do Odilo Cardeal de São Paulo Cardeal arcebispo de São Paulo Que vem Aceitou com muita Com muita Gentileza Este convite Para estar aqui Na PUC Campinas E falar um pouco Sobre o Cardeal Rossi Ele que agora Está na Arquidiocese Onde Dom Agnello Rossi Foi o arcebispo A época Hoje é ele Que ocupa Este lugar De pastor Daquela grande Arquidiocese de São Paulo Acolhemos Dom Odilo Com muita alegria E eu gostaria Claro, já fizemos isso Mas de saudá-lo de novo Com uma salva de palmas Aplausos 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 Quero saudar de maneira especial, iniciando, Dom Ayrton, arcebispo de Campinas e também grão-chanceleiro da PUC Campinas. Saudar a magnífica reitora, em nome dela, saudar todo o corpo de direção da PUC. Saudar o professor Francisco Rossi, sobrinho do Cardeal Rossi. E, na sua pessoa, saúdo todos os professores, também os alunos, todos os estudantes, funcionários aqui da PUC de Campinas. Saúdo as demais pessoas que aqui se encontram para este momento acadêmico de homenagem a uma figura extraordinária, que foi o Cardeal Rossi. Nós vimos há pouco uma síntese de sua vida e podemos perceber que realmente merece ser recordado, merece ser lembrado e que a sua memória permaneça. Foi, sem dúvida, alguém que deu uma grande contribuição para a PUC de Campinas, para Campinas, mas não só, também para o Brasil, sobretudo, onde ele passou como bispo e como arcebispo, e para a igreja do mundo todo, enquanto colaborador estreito do Papa, em Roma, na cura romana. Eu tenho a honra de suceder a Dom Agnello, em São Paulo, como arcebispo, e lá eu me dou conta do quanto significou a passagem dele por São Paulo, que foi relativamente breve, mas muito incisiva. Ele deixou um legado que, certamente, é de grande importância para a igreja em São Paulo, para a cidade de São Paulo. E nós também o recordamos com muita alegria em São Paulo. Vejo com muita satisfação esta homenagem que lhe é prestada aqui, semana Cardeal Rossi, também porque ele é um ilustre campineiro, e, portanto, aqui ele está em casa mais do que em qualquer outro lugar. Ele nasceu aqui, aqui perto, também quis ter o seu túmulo, de maneira que ele está em casa, em Campinas. E Campinas faz muito bem em recordá-lo e em guardar a sua memória, cultivar a sua memória. Eu vou percorrer um pouco o currículo de Dom Agnello, embora já sei que foi feito, e certamente com mais conhecimento, mais competência do que eu poderia fazê-lo, pelo professor Francisco, sobrinho e estreito conhecedor, naturalmente, do Cardeal Rossi, e é inevitável que haja algumas repetições. Porém, desejo que o que vou apresentar aqui possa ajudar a perceber a envergadura da figura de Dom Agnello, sobretudo o que eu concluo, um homem extremamente dinâmico, de uma visão das coisas impressionante, com uma clareza também de propósitos, de decisões, que o ajudaram, portanto, a realizar muito, em pouco tempo. Não é necessário dizer os dados do seu nascimento, de sua formação, o que ele gostava de lembrar. Eu o conheci apenas, eu era jovem padre em Roma, estudante também no Pio Brasileiro, e lá o Cardeal Rossi estava ainda trabalhando nos anos 80, à frente da Congregação para a Evangelização dos Povos, e volta e meia ele voltava ao colégio e celebrava também a missa, e ele gostava de lembrar que era o aluno número um do colégio. Colégio Pio Brasileiro, fundado em Roma, pelo Papa Pio XI, para ser destinado às dioceses do Brasil, para enviarem para lá, na época, seminaristas, para receberem uma formação mais aprimorada, e por isso constituíram-se muitos colégios internacionais para outros países do mundo, também, em Roma, e aí o Colégio Pio Brasileiro. O Cardeal Rossi começou estudando ainda no Colégio Pio Latino-Americano, que era destinado para a América Latina toda, mas como havia muita necessidade para seminaristas do Brasil, constituiu-se o Colégio Pio Brasileiro, que existe até hoje em Roma, só que hoje não são mais seminaristas, há já duas, três décadas, duas décadas ao menos, são só padres que estudam lá e fazem estudos de pós-graduação, do mestrado e doutorado. Pois bem, aí conheci o Cardeal Rossi e a sua satisfação em ter participado do início da história do Colégio Pio Brasileiro em Roma, sendo seu primeiro aluno, número um de matrícula, no livro dos alunos do Colégio Pio Brasileiro. Como sacerdote, foi sacerdote da diocese de Campinas, e aqui em Campinas, começaram, portanto, seus trabalhos enquanto sacerdote. Brevemente, algumas atividades dele antes do episcopado. Aqui ele foi secretário particular de Dom Francisco de Campos Barreto, bispo de Campinas, de 37 a 40, portanto, imediatamente após a sua ordenação, voltando de Roma, em 37, o Colégio Pio Brasileiro foi fundado em 34, portanto, imediatamente voltando, já colaborador do bispo de Campinas, organizador do Secretariado Nacional de Defesa da Fé, isso já como colaborador da CNBB, como jovem padre, como redator-chefe do Semanário Católico à Tribuna, aqui de Campinas, como assessor da juventude da ação católica, ele teve bastante envolvimento na ação católica, nos diversos ramos, mas, sobretudo, na juventude, na juventude independente católica, a GIC, de 39 a 56, portanto, por muito tempo, lembremos que a ação católica era realmente uma grande organização, e era mundial, fundada pelo Papa Pio XI, naturalmente, começou na Bélgica, mas, depois, o Papa Pio XI incentivou, estendeu para toda a igreja, e ela foi forte aqui no Brasil também, até o Conselho Vaticano II, depois, naturalmente, no Brasil decaiu, mas, em vários países, continua ainda a ação católica, que era uma ação muito organizada, de formação, de reflexão, de espiritualidade, e de ação dos católicos, dos jovens, dos universitários, dos trabalhadores, dos operários, assim por diante. Depois, foi também assistente da juventude universitária católica, de 44 a 56, professor no Seminário Central de Piranga, em São Paulo, era o único seminário maior, para todo o estado de São Paulo, e também, ainda para outros estados, que mandavam aqui seus alunos, foi professor de 40 a 43, catedrático de filosofia, nas faculdades de Campinas, de 43 a 56, capelão da Santa Casa das Missionárias de Jesus Crucificado, de 44 a 56, cônigo do cabido de Ocesano, de Campinas, e Monsenhor, nomeado pelo Santo Padre, Papa Pio XII, em 53, professor na Faculdade de Campinas, diretor da Faculdade de Filosofia, aqui de Campinas, diretor da Faculdade de Ciências Econômicas, de Campinas, vice-diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, também de Campinas, diretor da Faculdade de Odontologia, imaginem, também isso, vice-diretor da Universidade Católica de Campinas, em 56, vejam quantas atividades e responsabilidades de um jovem padre, em poucos anos, em pouco tempo, por aí já se pode perceber o dinamismo e a capacidade de liderança também que tinha este jovem padre, Agnello Rossi. Depois, naturalmente, vieram novas responsabilidades. Vocês perceberam que vários encargos param em 56. É o ano de sua nomeação episcopal. Foi nomeado pelo Papa Pio XII, aos 33 anos, nomeado bispo de Barra do Piraí, no estado do Rio de Janeiro. Hoje não se nomeia mais bispos com 33 anos. Mas havia, sim, na época ainda se nomeavam bispos bastante jovens, com menos de 40 anos. Hoje, dificilmente alguém com menos de 45 anos é nomeado bispo. Porém, aqui temos, portanto, o exemplo de um jovem padre, que imediatamente também foi nomeado para responsabilidades maiores dentro da igreja. Porque para Barra do Piraí, de Ocese, lá na Baixada Fluminense, bem, as escolhas da providência. Não é claro por que tenha ido justamente ao Rio de Janeiro, ao estado do Rio, onde ele não tinha relações particulares. Núcio apostólico, na época, era Dom Armando Lombardi. E Dom Armando Lombardi foi um núcio que trabalhou muito pela organização da igreja no Brasil, criação de muitíssimas dioceses em todo o Brasil. E, portanto, também a busca, justamente, de nomeações de bispos que pudessem assumir as dioceses. As suas principais atividades e contribuições antes do trabalho dele na cura romana, que começou em 1970. Portanto, de 56 a 70, temos um longo período e temos atividades extremamente expressivas. do cardeal Rossi do bispo, Agnello Rossi e arcibispo. Sempre muito ligado a atividades acadêmicas e da produção intelectual, enfim. presidente da primeira semana de estudos apologéticos em Bogotá, na Colômbia, em 1955, antes mesmo de ser nomeado bispo. Ele já assessorava a CNBB e também o CELAM. Ele foi relator do tema O Protestantismo na América Latina, na Conferência Geral dos Bispos da América Latina do Rio de Janeiro, quando foi criado o CELAM, Conselho do Episcopado Latino-Americano, em 1955. E, na ocasião, ele foi relator do tema daquela assembleia, primeira assembleia, que foi a assembleia de fundação do CELAM, Conselho do Episcopado da América Latina. E o tema que ele gostava, que foi também tema de sua especialização, justamente foi este, do Protestantismo na América Latina. Imagina hoje, se o Dom Rossi vivesse hoje, esse tema, ele talvez estudaria, exporia de muitas outras formas, porque o desenvolvimento do Protestantismo, sobretudo o neopentecostal, aqui no Brasil, teve um desenvolvimento enorme, depois dos anos 70, quando o cardeal Rossi já não estava mais no Brasil. Ele foi também promotor de cursos intensivos sobre o Protestantismo no Brasil, em São Paulo, Porto Alegre, no Recife, em Fortaleza. Cursos depois de catequese popular, que ele gostava muito, e ele apostava muito nesta perspectiva, que, aliás, hoje nós estamos retomando também com o novo título bonito que nós damos no Brasil, de iniciação à vida cristã. Outra coisa não é do que catequese, isso mesmo. E ele, com esses cursos intensivos de catequese popular, ele teve também, assim, sem nem mesmo pensar que isso pudesse dar nas comunidades eclesiais de base, mas, de fato, ali está o núcleo inicial, o embrião daquilo que vieram a ser depois as comunidades eclesiais de base. Ele acreditava e investiu nisso, lá, em Barra do Piraí, em Volta Redonda, e aí investiu nesses núcleos de catequese popular para, justamente, fazer frente à situação geral de falta de evangelização da parte do povo católico. Depois, fundou o seminário menor interdiocesano, também, de Barra do Piraí, preocupado com a formação do clero, isso em 1958. Foi visitador apostólico de várias universidades, seis universidades católicas no Brasil, e faculdades. Faculdades, na verdade, 111 faculdades católicas. Ele foi visitador apostólico, e isso significa muito, naturalmente, visitador apostólico, não é, Dom Ayrton? Tem que estar uns dias, tem que ouvir, tem que consultar. Isso demanda tempo, demanda também muita energia e capacidade, depois, de elaborar o relatório e assim por diante. Pensem só, visitador apostólico de seis universidades católicas e de 111 faculdades católicas pelo Brasil. Isso em pouco tempo que ele tinha disposição para isso. E, estando em Barra do Piraí, ele preparou a criação da diocese de Nova Iguaçu, que foi desmembrada de Barra do Piraí, também na Baixada Fluminense. Isso em 59, portanto, pouco tempo depois que ele chegou lá. Lembramos, né, da explosão demográfica, da ocupação de toda aquela Baixada Fluminense, justamente nos anos 50, 60, quando houve o grande desenvolvimento urbano do Rio de Janeiro e também de São Paulo. Em seguida, ele foi visitador apostólico dos seminários em São Paulo e aparecida, ainda em 59 também. depois foi representante do Episcopado da América Latina para a cooperação com os bispos dos Estados Unidos e Canadá no encontro de Washington da Georgetown University em 59. Representante, portanto, do CELAM naquela conferência. Administrador apostólico da diocese de Valença, mais uma, né, então ele já tinha a própria diocese estava criando uma outra e visitei administrador apostólico de outra diocese vizinha, isso em 59, enquanto houve a vacância daquela diocese. E, no mesmo ano, ainda, em 59, organizador do Comitê Latino-Americano da Fé, CLAF, que hoje seria a Comissão de Doutrina da Fé da Conferência Episcopal, mas também do CELAM, ali já era em nível de América Latina. e fundador do Instituto Catequético Latino-Americano em Santiago do Chile, isto para a América Latina toda, ligada ao trabalho do CELAM. Estendeu, depois, a sede episcopal de Barra do Piraí, também a Volta Redonda, que cresceu mais, tem um desenvolvimento industrial e populacional enorme, Volta Redonda, que estava na diocese de Barra do Piraí, mas Barra do Piraí ficou pequena e Volta Redonda cresceu, portanto, fez com que a diocese tivesse duas catedrais, duas sedes, por isso a diocese chama-se ainda hoje Barra do Piraí, Volta Redonda, e foi também do tempo dele. Enfim, foi transferido, creio que foi em 62 mesmo, para ser arcebispo de Ribeirão Preto, onde ele ficou apenas dois anos, mas em Ribeirão Preto também uma explosão de atividades imensas, e lá ele, no pouco tempo que esteve, promoveu a criação de duas dioceses, o que é um enorme esforço, a diocese de São João da Boa Vista, desmembrada de Ribeirão, e a diocese de Franca, portanto, duas dioceses que ele criou, organizou durante os poucos dois anos que ele ficou em Ribeirão Preto como arcebispo. Além disso, lá na diocese de Ribeirão, ele fundou a Casa de Exercícios Espirituais de Brodowski e a Fundação da Cooperativa Popular de Consumo de Ribeirão Preto. Você vê, não era apenas interessado em, digamos, em questões estritamente religiosas ou intelectuais, acadêmicas, mas também de necessidades de economia popular. Fundação, portanto, da Cooperativa Popular de Consumo em Ribeirão, será que existe ainda questão de verificar? Fica para os pesquisadores de hoje. Enfim, presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, de 64 a 70. Enfim, em São Paulo, de 64 a 70, ele como arcebispo de São Paulo, sucedendo ao cardeal Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, que assumiu, transferido pelo Papa, eu creio que foi Paulo VI ainda, durante o concílio, para ser arcebispo de Aparecida, porque a arquidiocese de Aparecida foi criada em 58, desmembrada de São Paulo e de Taubaté. até 58, Aparecida, o santuário, de fato, era ligado ao arquidiocese de São Paulo. E, criada a diocese em 58, não teve bispo próprio até 64, porque continuava administrada pelo arcebispo de São Paulo, cardeal Mota. E, em 64, o próprio cardeal Mota foi ser o primeiro arcebispo de Aparecida, também para dar continuidade a edificação da Basílica Nacional, que ele tinha mandado edificar. Ela começou na década de 50, enquanto o cardeal Mota era arcebispo em São Paulo, portanto, também de Aparecida. E, depois, o cardeal Mota quis estar próximo para incentivar, acompanhar a edificação da atual grande Basílica de Aparecida e também o incentivo ao maior afluxo de Romeiros, como hoje nós vemos acontecendo. estando em São Paulo, ele organizou mais uma diocese, a diocese de Jundiaí, que foi desmembrada praticamente inteira de São Paulo na época. E a diocese foi criada em 50, digo, em 68. Organizou a arquidiocese de São Paulo praticamente na estrutura fundamental que ela conserva hoje. Atualmente, lembramos que nos anos 60 foram de explosão demográfica em São Paulo, os bairros que se estendiam, as extensas periferias, e onde a assistência da igreja ainda era muito precária. O que fez o cardeal Rossi? Ele, em pouco tempo, organizou a arquidiocese em regiões episcopais. No início eram seis, sete, depois foram mais. regiões episcopais que no início confiou a vigários episcopais, alguns padres e outros eram bispos auxiliares, depois eram todos bispos auxiliares. E ali, as regiões episcopais, ele concedeu uma enorme autonomia para poderem dar assistência pastoral próxima ao povo, ao clero, às organizações de igreja, nas imensas regiões episcopais, algumas hoje ainda têm mais de um milhão de habitantes. Hoje são seis regiões episcopais. Foram mais, mas delas, várias foram criadas dioceses, como Osasco, Campo Limpo, Santo Amaro, São Miguel Paulista. Então, essas também tinham sido regiões episcopais no tempo do cardeal Rossi, que depois foram elevadas em dioceses. Hoje são ainda seis regiões episcopais. Pois bem, na época portanto, ele teve esta visão de que era necessário justamente organizar melhor a própria arquidiocese para que nela houvesse melhor assistência. Como arcebispo de São Paulo, eu queria destacar algumas atividades dele em São Paulo que foram de grande significado. Em 6 de setembro de 1962, ele foi designado para arcebispo de São Paulo, digo, de Ribeirão Preto, de Ribeirão Preto, antes de ser cardeal, de Ribeirão Preto. E até 1º de novembro de 1964, ele foi arcebispo de Ribeirão Preto, nomeado pelo Papa Paulo VI, que ainda estava à frente do concílio, isso foi durante o concílio. O cardeal estava em Roma, Rossi estava em Roma quando foi nomeado para São Paulo, durante o concílio. exerceu depois a função de arcebispo de São Paulo até 70, quando foi chamado a servir à igreja na cura romana. Em 25 de janeiro de 1965, durante as cerimônias de inauguração do Palácio Bandeirantes, da sede do governo do Estado de São Paulo, foi anunciada sua escolha para o cardinalato. E em 22 de fevereiro de 1965, festa da Cátedra de São Pedro, no consistório que se realizou na ocasião, o Paulo VI o elevou ao cardinalato. E o título da igreja dele em Roma era da Grande Mãe de Deus. Tomou posse de sua igreja titular como cardeal em fevereiro, 27 de fevereiro de 1965, ainda era durante o concílio. Em 22 de outubro de 1970, foi designado prefeito da congregação para a evangelização dos povos, de propaganda fide, em 8 de abril de 1984, designado presidente da administração do patrimônio da Sé Apostólica, cargo que renunciou, ao qual renunciou em 6 de dezembro de 1989. Para dizer que este cargo é um segundo cargo de extrema importância em Roma, na Cúria. Primeiro, a congregação para a evangelização dos povos, ainda quero falar, que é de colaboração do Papa para todas as questões que dizem respeito à igreja missionária. E a administração do patrimônio da Santa Sé seria, mais ou menos, como o Ministério do Planejamento no governo civil, isto em relação à Santa Sé. Portanto, também esta grande responsabilidade em relação à administração do patrimônio da Santa Sé no Vaticano. Ele ficou, portanto, durante quase 10 anos neste encargo de extrema responsabilidade. Bem, em São Paulo, naturalmente, o cardeal Rossi foi depois sucedido pelo cardeal, ainda não era cardeal, era bispo auxiliar de São Paulo, Dom Paulo Ivaristo Arns, em 1970. Eu queria só destacar mais algumas atividades do cardeal Rossi. São muitos dados, porém, eu queria destacar exatamente isso, a capacidade de trabalho, de dinamismo de um homem que se destacou assim, com toda a generosidade, com toda a sua energia, e também mostrando uma enorme capacidade pessoal de trabalho. Como o arcebispo de São Paulo criou um número enorme de paróquias, a cidade estava precisando, sim, de maior número de paróquias, ele criou uma entidade na Arquidioceia de São Paulo para arrecadar fundos, para comprar terrenos, ajudar a edificar igrejas, para a edificação de novas paróquias na cidade de São Paulo, que estavam faltando muitas. E, mesmo assim, ele colaborava com a Conferência Episcopal, ele colaborava com a Santa Sé enquanto cardeal, os cardeais são muitas vezes chamados a colaborar na Santa Sé, em várias comissões, em pontifícios, conselhos, e ele tinha muitos. Mesmo assim, achava tempo para pregar retiros, pregou uma enormidade de retiros para o clero, para religiosas, como bispo em Barro do Piraí, Ribeirão, em São Paulo, criou 142 paróquias, 142 paróquias, naturalmente, não todas em São Paulo, mas a maior parte delas em São Paulo. em São Paulo, ainda, uma obra também cultural de grande importância que continua hoje a criação do Museu de Arte Sacra de São Paulo, se deve também a ele, e, naturalmente, o museu que hoje está nas mãos do Estado, mas o maior patrimônio do museu é da Arquidiocese de São Paulo, portanto, dado em como dato para ser exposto e cuidado pelo Museu de Arte Sacra, que é do Estado. Atividades na Cúria Romana, de 70 até que ele renunciou, antes de voltar a Campinas, aqui para Indaiatuba, Elvesse. Naturalmente, prefeito para a Congregação para a Evangelização dos Povos, presidente da Administração do Patrimônio da Santa Sé, Apsa, membro de uma quantidade enorme de conselhos e de congregações da Cúria Romana, só para dizer, membro das congregações para a Doutrina da Fé, para os bispos, para as igrejas orientais, para o clero, para os religiosos, institutos de vida consagrada, para a educação católica, das causas dos santos. Membro, ali significa ter trabalho, não é só participar das reuniões, o que já seria bastante demanda, mas membro, ali significa também ser relator de questões que são tratadas nesses dicastérios, e isso demanda estudo, demanda redação, demanda preparo e tempo, naturalmente. Então, era um homem que tinha capacidade enorme de trabalhar em várias frentes. Membro ainda de secretariados, também, na cura romana, da União dos Cristãos, que hoje tem outro nome, do secretariado para os não cristãos, que hoje também tem outro nome. Membro de comissões pontifícias para a revisão do Código de Direito Canônico, para a revisão do Código das Igrejas Orientais, membro da Comissão Cardinalícia de Vigilância sobre o Instituto para as Obras de Religião, o IOR, que vulgarmente é chamado Banco do Vaticano, ele era membro da Comissão de Vigilância, também, por muitos anos, do IOR. Outras atividades extraordinárias, estas eram as suas diuturnas, atividades extraordinárias, enquanto estava lá na cura. O encontro dos diretores diocesanos dos Estados Unidos da América, em Nova Iorque, da ação missionária, delegado, portanto, para isso, para a comemoração do centenário de Santa Teresa do Menino Jesus em Lisieux, na França, em 73, do milênio de Santo Rico, em Augsburgo, na Alemanha, em 73, do bicentenário de Santa Edviges, que é o título da Catedral de Berlim, na Alemanha, em 73 ainda, do Congresso Missionário Franciscano, em Assis, na Itália, em 74, do Congresso Internacional Dominicano, em Madrid, na Espanha, em 74, da reunião dos diretores das Pontifícias Obras da Santa Infância, em Paris, na França, em 74, em San Diego, nos Estados Unidos, em 80, da 28ª Semana Missionário em Burgos, na Espanha, em 75, do Centenário Missionário Salesiano, em Turina, Itália, em 75, do Congresso Missionário de Torreón, no México, enviado o Papal, em 77, do Congresso Missionário de Manila, Filipinas, enviado o Papal, também, em 79, e criou o Centro Internacional de Animação Missionária, em Roma, ligado, justamente, à sua competência, enquanto prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos, do Instituto de Catequese Missionária, em Roma, e Castel Gandolfo, do Fuaii Paulo VI, também, isto ligado à Universidade Urbaniana, do Centro de Estudos Chineses da Universidade Urbaniana, do Centro de Estudos sobre o Ateísmo da Pontifícia Universidade Urbaniana, e do Centro de Estudos sobre a Evangelização e Culturas da Pontifícia Universidade Urbaniana. Ele, naturalmente, enquanto prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos, foi, era também, o grão chanceler da Pontifícia Universidade Urbaniana, uma universidade que está voltada para, digamos, formar gente, padres, missionários, com estudos especializados para as áreas de missão, as dioceses, sobretudo, da África, da Ásia, os espaços missionários. Mas é aberta também para o grande público que queira estudar lá. Não vou falar das viagens que ele fez, na condição de animador, justamente, do trabalho missionário da Igreja, são muitas, o Francisco já falou, passam de cem as viagens, naturalmente, em caráter de serviço, não eram viagens turísticas, sobretudo, a Ásia e a África. Acompanhou o Papa João Paulo II e mesmo Paulo VI em várias viagens apostólicas. Enfim, o que eu gostaria de destacar sobre este personagem tão interessante, importante, da vida da Igreja e também da vida de Campinas, ligado a Campinas, mas ligado também a São Paulo, a Ribeirão Preto, a Barra do Piraí, Volta Redonda, ligado à Igreja do mundo todo. Um homem que se destacou pela sua generosidade, o seu dinamismo intenso, próprio de sua personalidade, que era, hoje diriam, na análise das pessoas, era vulcânica. Era um homem de imenso dinamismo e que ele canalizou justamente para um trabalho de enorme capacidade, de iniciativas e de envolvimento de pessoas. em São Paulo, só para mais alguns exemplos, enquanto ele esteve lá, ele esteve lá seis anos na arquidiocese de São Paulo, mas deixou um legado imenso. E uma iniciativa superinteressante, estendeu a missa para mais de 30 grupos étnicos na cidade, tendo em conta os muitos imigrantes, etc., mais de 30 grupos étnicos e criando, inclusive, algumas paróquias pessoais para grupos étnicos, paróquias que ainda hoje existem, para os chineses, para os coreanos, os japoneses e assim por diante. Na reorganização pastoral em São Paulo, Dom Agnello procurou dar à arquidiocese um plano pastoral que não tinha, organizar melhor a vida do clero, a sua formação na linha das orientações do concílio, enfrentou resistências, naturalmente, como é bem compreensível, logo após o concílio. Dom Agnello veio com a intenção de pôr em prática o concílio. Isso naturalmente exigia mudança de mentalidade, mudança de posturas no clero, nos religiosos, nos leigos. E aí, claro, em boa parte, o clero acompanhava, mas houve também um clero que resistiu. E isso permaneceu durante um bom tempo e até hoje não está totalmente superado, como não está superado em toda parte, alas na igreja que continuam a resistir às inovações introduzidas pelo concílio Vaticano II e por aquilo que foi o pós-concílio. Quanto à PUC de São Paulo, a época era de crise da PUC, aliás, a crise permaneceu até hoje. a crise é própria de crescimento, se a crise for bem administrada, ela pode ser motivo de crescimento, mas se não for bem administrada, a crise pode ser motivo também de perda. A crise estava estendida um pouco à administração geral da PUC. Dom Agnello interveio na PUC que até ali estava claramente na mão do clero de São Paulo. Ela tinha sido criada pelo cardeal Mota ainda nos anos 50 e nós também estamos comemorando 70 anos da PUC, mas enquanto pontifícia, a criação da PUC já tem mais anos em São Paulo. E no seu tempo foi nomeado o primeiro reitor leigo na pessoa do professor Oswaldo Bandeira de Melo. Quando chegou em São Paulo, Dom Agnello encontrou ainda uma grande dispersão da população também, por isso se empenhou na criação, reestruturação da vida da arquidiocese, onde havia 218 paróquias e hoje são mais de 300 paróquias. Uma grande parte dessas foram criadas no tempo ainda de Dom Agnello. Para conseguir os recursos necessários para as novas iniciativas pastorais, Dom Agnello instituiu o Instituto Mater Eclesi para promover a formação de auxiliares paróquiais, agentes de pastoral, criou o Instituto Nossa Senhora do Instituto Paulo VI em Taboão da Serra, que hoje está na diocese de Campo Limpo, assumiu pela arquidiocese o santuário de Nossa Senhora da Penha, que até ali estava na mão dos redentoristas e o transformou como grande centro de irradiação da devoção mariana na cidade. Bem, enquanto na cúria romana algumas reflexões. em 70, chamado por Paulo VI a ser seu colaborador próximo na cúria diante da Congregação para a Evangelização dos Povos, que tem a tarefa de acompanhar as igrejas missionárias, ainda jovens, e que vivem em territórios missionários e precisam de especial atenção. Dom Agnello foi muito próximo ao Papa Paulo VI e a São João Paulo II, ficando em Roma por quase 25 anos. Com o prefeito, da Congregação do Agnello, mais uma vez mostrou-se um homem de visão ampla, promovendo muitas iniciativas para amparar, promover, dinamizar a ação missionária da igreja. Criou numerosos, visitou numerosos países e áreas de missão nos vários continentes. Eu não tenho presente o número de dioceses ou de prelazias que ele fez erigir nas áreas de missão, mas seguramente são mais de 100 que ele fez erigir durante o tempo dele. Justamente no pós-concílio a ideia era sempre mais essa de dar vida à igreja missionária e integrar a igreja missionária, sobretudo a África, no conjunto da igreja toda, e não ver simplesmente a igreja missionária como igreja assistida, mas torná-la autóctone. Aí vieram também as muitas nomeações de bispos autóctones que até os anos 60 não havia muitos bispos autóctones africanos e Dom Rossi fez nomear muitos bispos africanos e entre eles depois também um jovem bispo que se tornou cardeal gantin que nos anos 80 início dos anos 90 foi também prefeito da congregação para os bispos em Roma colaborador estreito do papa São João Paulo II. A Universidade Urbaniana era o seu xodó onde ele justamente queria preparar bem os missionários que depois voltassem aos seus países de origem para dinamizar a vida das igrejas missionárias. Dom Agnello mostrou-se em tudo um hábil administrador de bens por isso ficou durante alguns anos encarregado de dirigir a APSA Administração do Patrimônio da Santa Sé que gerencia todos os bens mas a própria Congregação para a Evangelização dos Povos também criada logo depois do Conselho de Trento e por isso no correr dos séculos esta congregação de propaganda fide tem um enorme patrimônio justamente para assistir as igrejas missionárias e Dom Agnello também era o administrador deste patrimônio da propaganda fide imaginem vocês que ainda hoje praticamente o custeio dos seminários nos países da África na Ásia praticamente vem todo da Congregação para a Evangelização dos Povos os bispos o custeio das cúrias etc das diosseses vem da Congregação para a Evangelização dos Povos de maneira que ali sim é claro que para isso contribui aquilo que também nós aqui somos chamados a participar aquela coleta famosa de outubro coleta missionária que é passada para justamente a Congregação para a Evangelização dos Povos para dar assistência às igrejas missionárias através dos serviços da propaganda fide eu quero agradecer a PUC de Campinas pelo convite que me foi feito a participar dessa semana do Cardeal Rossi um ilustre campineiro grande bispo e pastor da igreja ilustre cardeal que foi também arcebispo de São Paulo com muita honra e sem méritos de minha parte sou seu sucessor na sede de São Paulo cheguei apenas a conhecê-lo muito esporadicamente mas nutro por ele uma grande administração que junto de Deus onde se encontra ele interceda por todos nós muito obrigado agradecemos ao eminentíssimo e reverendíssimo cardeal Odilo Pedro Scherer pela brilhante palestra sobre Dom Agnello Rossi convidamos a todos para novamente saudá-lo com uma salva de palmas passamos a palavra ao desembargador doutor Francisco Vicente Rossi para a leitura da carta encaminhada por Dom Francisco Biazin bispo diocesano de Barra do Piraí Volta Redonda sobre a presença e atuação de Dom Agnello Rossi como pastor daquela diocese de Barra do Piraí Volta Redonda Dom Agnello exerceu seu ministério pastoral na diocese de Barra do Piraí de 1956 a 1963 quando foi transferido para Ribeirão Preto rica e complexa foi a presença e a obra de Dom Agnello durante seu pastoreiro na diocese de Barra do Piraí Rio de Janeiro poderíamos de forma simples fazer uma leitura que se desdobre em duas vertentes a pastoral e a sociopolítica atuação pastoral inovar a vida das comunidades pela atuação dos leigos no período em que esteve à frente da diocese como seu terceiro bispo Dom Agnello desenvolveu o projeto de catequese popular uma experiência inovadora na igreja do Brasil que acabou se expandindo para outras dioceses do país neste projeto capelas rurais distantes passaram a ter um atendimento aos domingos a partir da atuação de leigos e leigas que com a riqueza de sua fé e sede de apostolado eram os braços do bispo e dos párocos na missão recebida de Cristo ide e ensinai a todos os povos inspirado na mística e na metodologia da ação católica o pastoreiro de Dom Agnello escolheu como linha mestra a participação dos leigos e leigas na evangelização ele mesmo esclareceu quais teriam sido as suas motivações para a catequese popular aspas a penura de sacerdotes e em vista da classe ignorância religiosa agravada ainda mais pela infiltração e pelo crescimento das constantes heresias entre nós fechou aspas devemos destacar portanto que Dom Agnello na realização pensava a catequese popular no sentido de evitar o avanço de outras crenças pois segundo ele o mais eficiente e eficaz meio de defesa da fé entre nós é a catequese popular o catequista é o atalaia da defesa da fé e adverte o rebanho da aproximação e das investidas do lobo com a catequese popular se acertou o meio mais eficaz de combater o protestantismo a partir dessa visão lançou os leigos para atuar em todos os âmbitos a eles pertinentes no trabalho pastoral isso resultou em sopro de renovação e fecunda transformação na vida da igreja na região sul fluminense o projeto de Dom Agnello ao mesmo tempo em que atendia as necessidades da diocese mantinha o trabalho sob controle na medida em que os executores leigos se constituíam em simples extensões dos bispos e dos páracos conforme enfatiza a novidade da catequese popular é dar ao leigo morigerados o material necessário para que leiam a catequese popular lê e não fala é um leitor e não um pregador ou um improvisador ler é mais fácil o catequista popular nada acrescentará nem fará comentários é um intermediário um instrumento nas mãos de bispos e páracos para transmitir a anteriormente preparada e aprovada mensagem pela autarquia e hierarquia surgiram dessas experiências os chamados salões de catequese em toda a região inúmeras capelas distantes também passaram a merecer atendimento pelo menos dominical os serviços religiosos batizados casamentos visitas a enfermos catequese de adultos e crianças foram dinamizados o trabalho se espalhou rapidamente chegando a funcionar na diocese com mais de 475 núcleos de catequese popular que segundo o parecer de alguns historiadores em polêmica com outros pode ser considerada a providencial embrião das futuras comunidades eclesiais de base ao assumir a diocese Dom Aguinello providenciou também a aquisição das terras da fazenda Boa Vista ali implantou o seminário interdeocesano destinado a acolher seminaristas das dioceses de Barra do Piraí de Nova Iguaçu entregues a sacerdotes espanhóis sobre a reitoria do padre Eugênio Pérez hoje na antiga Boa Vista funciona um campus universitário a atuação no campo social político a atuação de Dom Aguinello à frente da diocese de Barra do Piraí e Volta Redonda foi caracterizado pelo entendimento e colaboração com os poderes constituídos a visão que ele tinha da relação igreja-estado era de que o estado devia seguir sua doutrina social e proteger seus interesses o sistema educacional os meios de comunicação deveriam refletir os princípios e a doutrina católicos qualquer instituição que promovesse a secularização ou deixasse de seguir as determinações da igreja era por ela atacada essa visão Dom Aguinello norteou sua relação com a companhia siderúrgica nacional no período em que esteve à frente da diocese de Barra do Piraí Volta Redonda A nova sede da diocese de Barra do Piraí Volta Redonda foi construída pela Companhia Siderúrgica Nacional no mesmo bairro elevado onde se encontrava as casas de diretores dirigentes de usinas o que demonstrava as relações de cumplicidade entre os poderes constituídos e a igreja diocesana e também no papel que desempenharia a igreja nessas novas relações pode parecer um simples detalhe mas na logística da cidade já se veslumbram as relações que a igreja estabeleceu com os poderes constituídos durante o episcopado de Dom Aguinello e que perdurou durante o pastoreiro de seu sucessor Dom Altivo Pacheco este tipo de parceria da igreja com a grande usina siderúrgica nacional hoje pode parecer obsoleto e se tornar até objeto de crítica os tempos mudaram e as conquistas sindicais o fruto de muitas lutas e de uma nova visão do trabalho e da dignidade da pessoa humana nos deram uma nova sensibilidade para compreender o contexto político socioeconômico vivido no Brasil em meados do século passado precisamos nos delongar muito tendo o suporte de peritos para compreender o jogo dos vários autores sociais Dom Aguinello presenciou o início do desenvolvimento econômico da região e intuiu os seus futuros desdobramentos e por isso teve a ousadia de preparar a nova diocese e sede da diocese dando visibilidade à igreja não tanto na construção de tempos e torres mas incentivando a presença dos círculos operários dentro da usina para o testemunho cristão no mundo do trabalho dentro de seu contexto histórico portanto Dom Aguinello foi um precursor dos tempos novos e por isso a nossa igreja tem para com ele uma dívida de eterna gratidão assinado Dom Francisco Biazin passamos a palavra a magnífica reitora professora doutora Angela de Mendonça Engelbrecht para nos exigir sua fala bom dia a todos esse momento é de agradecimento agradecimento como nas palavras de nosso grão chanceler Dom Ayrton em especial a vossa eminência o cardeal Dom Odilo Scherer por ter aceito nosso convite sabemos da agenda quão ocupado o senhor é com todas as atividades que possui e estar aqui presente conosco nesta semana em que na comemoração dos 75 anos da nossa universidade foi dedicada ao conhecimento a reflexão da história de Dom Aguinello seja na nossa universidade seja no seu trabalho de missão de atividades missionárias como bem o senhor colocou a enorme capacidade de trabalho que ele demonstrou em todos os lugares em que compareceu seja na evangelização em ações sociais na parte de gestão ou na parte acadêmica junto às universidades sempre incentivando a parte educacional o que eu pude perceber mais do que respeito a admiração pelo trabalho de Dom Aguinello na fala das pessoas que aqui estiveram mesmo aqueles que conviveram pouco tempo eu percebi o carinho e muitas vezes a emoção de ter de terem vivido com ele acredito em especial ao doutor Rossi que nos relata com bastante emoção e carinho a vivência com ele e com os seus familiares eu acho que deve ter sido um privilégio ter conhecido ele poder ter vivido com ele trabalhar com ele acho que deve ter sido muito importante e acho que este esta semana ela reforça deixar mais gravado na história da nossa universidade o papel de Dom Aguinello muito obrigada a todos passamos a palavra, sua excelência reverendíssima Dom Ayrton José dos Santos para o encerramento dessa sessão Obrigado pela participação de todos agradecemos especialmente a Dom Odiro por ter vindo pelas suas palavras, agradecemos também a Dom Biazin pela carta que enviou, certamente nós iremos responder a esta carta talvez o doutor Rossi possa fazer isso pessoalmente em nome da universidade a experiência a experiência de Dom Agnello Rossi em tudo aquilo que nós já ouvimos remete a um aspecto importantíssimo na nossa ação na história, a pessoa humana como Dom Agnello e qualquer um de nós nós não estamos jogados na história nós fazemos a história e contribuímos na história com a história, no nosso tempo e claro, contribuímos com aquilo que nós temos, mas precisamos contribuir a história não não existem pessoas com mais sorte ou menos sorte existem pessoas que fazem e que fazem a história algumas pessoas escutam demais e fazem pouco algumas pessoas falam demais e fazem menos ainda e existem pessoas que fazem a história a história verifica identifica pessoas que fazem as palavras corroboram aquilo que é feito e deve ser assim por isso todos nós nos sentimos inspirados nesta semana dedicada a Dom Agnello Rossi inspirados a fazer na história aquilo que é necessário ser feito aquilo que nos é concedido fazer no nosso tempo não deixemos para amanhã aquilo que precisamos fazer hoje encerrando esta sessão encerrando este este momento de reflexão nós agradecemos a Deus por tudo isso que Ele proporciona a todos nós glória ao Pai ao Filho ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém Convido a todos para imposição de respeito ouvirmos o hino da Pontifícia Universidade Católica de Campinas Amém 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 das regiões do fulgor Destrovar 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 Juventude O brindão que nos chama ao dever Brilha a ciência adorando a virtude Brilha a fé aos planos da saber Destrovar Destrovar Juventude O brindão que nos chama ao dever Destrovar O brindão que nos chama ao dever Brilha a fé aos planos da saber Destrovar Destrovar Juventude O brindão que nos chama ao dever Destrovar O brindão que nos chama ao dever Brilha a fé aos planos da wisdom Lançarão do Senhor Lembramos que as atividades se encerrarão amanhã Com o lançamento do livro Cardeal Agnello Rossi Memórias e Reminiscências No auditório Dom Gilberto Convidamos a todos Lembramos também que a Semana Teológica Promovida pela Faculdade de Teologia Com o apoio do Diretório Acadêmico São João XXIII Acontecerá no período de 3 a 7 de outubro No auditório Dom Gilberto Com o tema A Sagrada Escritura como fonte de inspiração Para a Misericórdia Bom dia a todos